Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo aqui Nesse vídeo eu quero te ensinar como vocês podem fazer o processo aí Pra colocar o seu teclado no modo de uma mão Aqui no seu Redmi 10A Vamos lá pessoal O que você vai estar fazendo? Primeiramente você vai estar acessando o seu Play Store Ou qualquer outro aplicativo que tenha acesso ao teclado A acessando você vai clicar aí no seu perfilzinho, tá? E vai vir a impressar, acessando o site, você vai procurar acessar as configurações do seu teclado Acessando as configurações do seu teclado Você vai fazer o que? Você vai procurar pela área de preferências E clicando na área de preferência você vai vir aqui em modo para uma mão Você vai clicar uma vez, tá? E vai estar aí ativando, certo? Se você quer ativar aí com a mão direita ou com a esquerda Você escolhe, eu vou estar escolhendo a direita aqui, tá? E quando você voltar seu teclado já vai estar do jeito que você colocou Mas você pode estar alterando também, direita ou esquerda também Quando já tiver a função ativada, tá? Aí você volta, agora eu posso estar utilizando o teclado apenas com essa mão Caso eu queira trocar, eu posso clicar aqui Posso estar alterando E caso eu queira voltar ao normal, eu clico bem aqui, tá? E é dessa forma que você faz o processo para estar ativando A função de uma mão do seu teclado Então é basicamente esse vídeo Eu estou assistindo esse vídeo por aqui Não esquece de deixar aquele like para dar de 20 vídeos Até o próximo vídeo, pessoal Valeu e fui!